Desde um pijama bem gostoso, tudo você vai encontrar na palanque tamanhos grandes moda feminina. Em numeração completa, do 48 ao 58. Então olha, dá só uma olhada que você tem aqui de variedade. Desde a lingerie que você procura até a moda à noite, tudo na palanque você encontra. Camisas de flanela, várias cores, apenas R$ 29,00. Você pode levar uma camisa de flanela por R$ 29,00. Você pode também levar uma camisa de seda. Dá uma olhada aqui na camisa de seda, também R$ 29,00. Tem várias cores, tem várias numerações. R$ 29,00 também eles vão fazer a linha náutica, tá? Então você pode levar uma camisa muito bonita com um ótimo caimento. Você leva acessórios. Os cintos que estão usando agora na moda, você encontra na palanque. E aqui você tem calça, numa grande promoção. Calça em lycra ou jeans, várias lavagens e cores, apenas R$ 39,00. E a blusa de moletinho que você vai ver. São várias cores também que você encontra no estoque, apenas R$ 15,00. Você sabe, a palanque faz a seguinte promoção. De segunda a sábado, tudo em quatro vezes. Só no domingo você passa na loja e leva em cinco vezes sem juros. Palanque, do 48 ao 58. Você tem dois endereços, de segunda a sábado até às 18, no domingo até às 15 horas. Em Santana, fica na rua Alfredo Pujol 157. O telefone da loja de Santana, 69792176. E no Tatuapé, tem na rua Tuiuti 2390. O telefone, 2934523. Venha para a palanque.